Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Quero aproveitar para desejar votos de Feliz Páscoa, espero que você tenha vivido uma bela Semana Santa, com certeza apreciou bem o domingo de Páscoa, a gente aproveita para desejar Feliz Páscoa a todos os nossos telespectadores e os telespectadores aqui da TV Nazaré e do nosso programa Janela Aberta. Nós queremos, já nesses programas de Páscoa, falar de temas importantes, temas de atuação, temas de atuação do cristão, cristão renovado pela Páscoa, pela Páscoa do Senhor, pela ressurreição do Senhor, deve trabalhar pela mudança social e hoje nós iremos falar justamente do Observatório Social de Belém, que já há quase cinco anos tem feito diferença aqui na sociedade paraense, na sociedade aqui de Belém, na nossa cidade. Nós convidamos o vice-presidente do Observatório Social de Belém para conversar conosco sobre o que é o observatório, o que faz o observatório, a importância do observatório social. É o Ivan Costa, que nessa noite a gente o saúda. Obrigado, Ivan, por ter vindo ao Janela Aberta. Obrigado, Theo. É uma grande satisfação estar aqui e saudar os telespectadores por essa oportunidade de trocarmos uma ideia sobre trabalhar o cristianismo, a participação do cidadão sob essa ótica da religiosidade e também da solidariedade e do amor. É verdade. Bom, quando a gente estudou o tema Observatório Social de Belém, a gente fez o telespectador perguntar. Observatório, observatório vem de observar. Observar é uma metodologia, o que a gente observa, o que faz um observatório. A primeira pergunta, o que é um observatório? Como é que surgiu esse Observatório Social de Belém? O observatório surgiu da vontade de um grupo de pessoas em transformar a cidade. Na sede da Associação Cidade Velha e a Cidade Viva, é interessante que surgiu exatamente no centro histórico, onde marca a cidade de Belém, um grupo de pequenas pessoas, cinco pessoas, um pequeno grupo, definiu a proposta de fazermos uma articulação em prol da cidade. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2010, em fevereiro de 2010. Nós estávamos ali propostos a discutir como nós poderíamos melhorar a nossa cidade. Então, pensamos em criar uma articulação de pessoas físicas e jurídicas e buscávamos, iniciamos ali a busca por uma organização. E a organização que nós aderimos para mobilizar, para promover essa articulação, foi o Observatório Social de Belém. Mas quando vocês se reuniram lá na Cidade Velha, querendo uma melhora, o que, diríamos assim, movimentou vocês naquela época? Foi o que? Era problema de que? Segurança? Era violência? O que fez com que os moradores se reunissem? Nós temos que problemas? O problema que saltava muito aquele grupo era o problema da corrupção, mas principalmente o problema da violência, que hoje ainda persiste e tem se agravado na nossa cidade. Então, nós nos reunimos e discutimos como melhorar. E, obviamente, o problema de segurança não é apenas o problema de trazermos mais polícia, mas fazermos com que o poder público funcione e, principalmente, que a sociedade se engaje nesse processo, atue de uma forma mais integrada, mais coletiva, mais próxima. Abra um pouco a visão individualista para uma visão mais coletiva, mais unida, mais clara, mais solidária. E como é que vocês chegaram ao observatório? Por exemplo, poderiam ter feito algum outro, um grupo, associação, por exemplo, de moradores da Cidade Velha, sei lá, associação de, sei lá, dos inconformados, alguma coisa assim, chegaram a optar por essa questão de observatório social. Já havia algum observatório no Brasil? É uma metodologia? Como é que é que funcionou essa transição de um grupo de pessoas preocupadas com a situação que estavam vivendo na sua comunidade e terem essa afinidade com essa questão de observatório? Como foi essa transição para esse momento de vocês? Primeiramente foi a constatação que o problema da cidade, apenas uma entidade ou uma pessoa não teria condições de resolver. Então naquele momento nós pensávamos em uma rede. Então havia uma experiência, uma articulação de várias pessoas jurídicas e físicas e nós pensamos em criar uma rede e utilizamos a experiência que teve em São Paulo, a chamada Rede Nossa São Paulo, que é uma articulação de pessoas, de pessoas físicas, jurídicas, empresários, trabalhadores que promovem, buscam promover a cidade no desenvolvimento justo e solidário. Então nós definimos e até chamamos a nossa rede, nós utilizamos ali de Rede Nossa Belém. Só que esse desenho de rede, mobilizar, é necessário ter um norte. E a Rede Nossa São Paulo trabalhava com indicadores. Na nossa cultura paraense, você falar de indicadores para o cidadão não é algo tão palatável. Então nós buscamos uma entidade que pudesse trabalhar e identificamos ao longo desse período, da reunião que foi de fevereiro de 2010, até o lançamento do observatório que foi em outubro, a constituição do observatório foi em outubro, nós conhecemos a experiência da Rede Observatório Social do Brasil no Paraná, que trabalha tanto o aspecto do controle da gestão pública sobre procedimentos, como, por exemplo, como a licitação é feita, como o Poder Público Municipal administra seus bens, até a avaliação do resultado dessa atividade do Poder Público, ou seja, a avaliação dos seus indicadores. Então surgia ali, nós estávamos naquele ano de 2010 organizando, que surgia o observatório, que nos filiávamos a uma rede e em janeiro, no dia do aniversário de Belém, em janeiro de 2011, nós promovíamos a nossa rede, a chamada Rede Nossa Belém, que é uma articulação de pessoas físicas e jurídicas voltadas para o desenvolvimento justo e sustentável do município, onde o observatório atua como a secretaria executiva, um facilitador dessa articulação. E depois vocês começaram a ter um aumento do número de pessoas, não foi isso? Foi. Logo depois que houve a concretização do observatório. Inicialmente, para se constituir um observatório, o que foi importante? Quais são as regras do observatório? Você está falando ali de gastos públicos, então me parece que talvez uma das características seja não ter nada a ver com política, não é isso, irmão? Exatamente. Por um outro enganado. Não, e política enquanto... Política partidária, né? Exatamente, política partidária. Política no sentido de Aristóteles, sim, né? Todo ser é um animal político, todo homem político faz parte da polis e tal. Mas política no sentido partidário, isso não, né? Não, tanto que por estatuto, por força do estatuto, nenhum membro do observatório pode ter filiação político-partidária. Exatamente para fornecer à entidade essa isenção. Imagine se o presidente ou o vice-presidente, ele tem uma filiação político-partidária e começa a questionar determinadas ações do município, da prefeitura ou da Câmara Municipal. Aí, obviamente, isso pode ser interpretado como uma atuação político-partidária. Então, para evitar esse tipo de problema, não que nós sejamos contra a política partidária, que ela é legítima, é importante e fundamental. Mas para esse tipo de atividade, de atuação, de controle social, é necessária uma isenção. Então, foi por isso que tem essa regra básica. Hoje, a Rede Observatório Social do Brasil, ela estabelece, avançou muito, nesse sentido de estabelecer os requisitos, de forma clara, para a constituição de um observatório dentro de um município. E hoje, vocês são quantas pessoas participando do observatório? Participando, efetivamente, nós temos a nossa liderança, que é o Conselho de Administração, formado pelos cinco, cinco pessoas, cinco membros. Mas nós temos 60 associados, entre fundadores e muitos colaboradores, muitas pessoas voluntárias. O voluntariado é interessante. Tem um voluntário que é firme, atuante, constante, mas também tem aquele voluntário que é fundamental, que é aquele que vai desde a curtida em uma página social, o compartilhamento, também há um apoio, há uma doação, há algum suporte que ele possa dar. E nós já contamos. Então, assim, se nós fôssemos contar em termos de número, hoje nós poderíamos contar, certamente, com esses 60, mas quando realizamos eventos, a gente consegue um número bem maior, chegando até a mais de 200 pessoas em determinados eventos. E as reuniões de vocês são mensais, semanais? Como é que o observatório funciona? A metodologia de vocês? Em regra, nós fazemos, nós normalmente atuamos em termos de ações, nós não temos uma uma grande infraestrutura, mas nós temos um projeto e ações importantes a serem realizadas. Então, nós reunimos, normalmente, mensalmente, seja pela presencial ou não, na nossa sede ou, então, através dos mecanismos digitais, e nós estabelecemos linhas de trabalho. E, normalmente, nós atuamos, tanto seguindo as orientações do Observatório Social do Brasil, como pautas locais dentro de determinados programas do Observatório. É importante que também tenha formação, vocês se preocupam com isso? Por exemplo, a formação dos membros do Observatório, tipo assim, há um encontro em São Paulo, alguém vai, existe isso também? Sim, tem. Recentemente, nós participamos agora recentemente do 6º Encontro Nacional dos Observatórios Sociais, onde a Rede Observatório Social do Brasil inovou, criando a franquia, apresentando uma franquia social. Então, hoje, o Observatório Social, para o seu município, você pode trabalhar no formato de franquia. Então, você recebe um conjunto de procedimentos. É mais fácil você capacitar as pessoas e é muito mais fácil também você manter um padrão, evitando que um observatório possa sair da sua forma de trabalhar. Que capacitações, por exemplo, o observatório pode fazer? Como um exemplo? Um exemplo é o Programa de Educação Fiscal. O governo brasileiro possui um programa, o Programa de Educação Fiscal, que nada mais é do que estimular o cidadão, sensibilizar o cidadão para a importância de pagar o imposto. Às vezes, é uma coisa assim que as pessoas dizem, meu Deus, então isso faz um verdadeiro milagre, né? O cidadão se aceitar a pagar o imposto. Mas, na realidade, quando ele vê a importância do imposto e que ele vai pagar de qualquer jeito, ele passa a ter uma visão diferenciada, é uma forma de doar, ou então o imposto passa a ser uma doação, e principalmente quando ele retorna em serviços. Mas ele, para retornar em serviços, em infraestrutura, é necessário que o cidadão controle. Então, a nossa capacitação é realizada muito em conjunto com o Grupo Estadual de Educação Fiscal, que nós temos o Programa Estadual de Educação Fiscal do Estado do Pará, que esse ano vai completar 15 anos, né? Havendo, no dia 24 de abril desse mês, um seminário comemorativo em relação a essa data. Então, nós costumamos dizer que a nossa educação é a educação fiscal, a importância do tributo, a importância de doar, de compartilhar, de redistribuir a renda e promover uma sociedade mais inclusiva. Certo. Se for haver no bairro alguma discussão sobre segurança, ou em algum outro local em Belém, e houver algum conselho, o observatório pode participar, tem assento para isso, vocês têm pessoas designadas para isso, também nos conselhos, é possível que o observatório esteja presente ou deve estar presente? Como é que funciona? Não, é possível. Hoje, nós não participamos de conselhos realmente por uma questão de agenda. Então, tem muitas pessoas que já participam de conselhos e nós atuamos como, digamos, ficamos à disposição para suporte e orientação. Então, por exemplo, nos conselhos de alimentação escolar, nos conselhos municipais da criança e do adolescente, nós estamos à disposição, principalmente, na nossa expertise, que é monitorar, por exemplo, licitações que são realizadas na área da criança e do adolescente. Aquisições de determinados produtos, serviços que vão ser levados a essa linha, recursos, merenda escolar, aquisição de gêneros e bens alimentícios. Então, a gente pode atuar e dar o suporte. Mas nós temos, atualmente, hoje estamos focados muito na questão da transparência do poder público, ou seja, como o poder público responde às demandas do cidadão. Nós estamos trabalhando num projeto de segurança pública com a paróquia Nossa Senhora da Graça, representada pela Catedral de Belém. Na área de segurança pública, nós somos os facilitadores, porque segurança pública não se trata somente da polícia, mas, principalmente, do bom funcionamento dos serviços públicos municipais. Então, nós ingressamos nesse debate como uma entidade que monitora e acompanha o tipo de serviço, sendo um facilitador da qualidade desse serviço. Estamos trabalhando com resíduos sólidos e mobilidade urbana e mudança climática por conta de um convênio que estamos recebendo recursos internacionais para incidir, estimular a sociedade civil a incidir na melhor política de mobilidade urbana e de resíduos sólidos. E vejo também que vocês têm cinco grandes programas de trabalho, cinco grandes programas. Gastos públicos, não é isso? Isso. Educação fiscal, desenvolvimento da cidadania, prestação de contas e indicadores de gestão pública. Isso. São programas que vocês devem acompanhar, a espinha dorsal de vocês para trabalhar. Como é que é o funcionamento, por exemplo, dos gastos públicos? Como é que vocês trabalham com a questão dos gastos públicos, sem dizer, chamar o nosso apoio? Vou dar um exemplo. Quando nós iniciamos o observatório, uma das primeiras coisas que fizemos foi o monitoramento das licitações, como o poder público compra. Na época, a Prefeitura Municipal de Belém, ela ia contratar uma auditoria, uma auditoria para avaliar as folhas de pagamento de algumas secretarias suas. O observatório acompanhou o processo e na análise do acompanhamento do processo, identificou que não poderia haver uma contratação de aquela auditoria, porque o município já possuía o órgão chamado Auditoria Geral do Município. Então isso era uma competência legal. O que é que nós fizemos? Nós não levamos o caso para um órgão de controle. Primeiramente, nós alertamos o gestor. Então o gestor, quando recebeu aquela informação, ele concluiu que realmente não procederia e não foi realizada aquela auditoria, economizando para o município algo em torno de 500 a 400 mil reais. Então foi uma forma que nós atuamos. De forma pedagógica, nós vamos trabalhando e orientando o gestor. E obviamente participando das licitações, nós reduzimos o risco de haver conluio, como normalmente é apresentado em vários telejornais, quando as pessoas fingem que realizam, que apresentam preços e na realidade já existe um acordo prévio para que a administração pública contrate normalmente de uma forma mais cara e mais onerosa para o cidadão. Então esse é um exemplo de como o controle do gasto público pode ser feito e está sendo implementado. Um órgão, ou a sociedade também civil, pode fazer uma denúncia para vocês? Olha, tal situação de gastos públicos não está muito correta e pedir para o observatório observar isso. É possível isso acontecer, Ivan? É possível. É possível e a gente acredita o seguinte, nossa linha, como nós falamos, nós não temos a linha de controle que, por exemplo, o Ministério Público tem ou o Tribunal de Contas possui. Normalmente, o que é interessante, nós buscamos que o cidadão atue conosco, ele participe. Obviamente, se ele não tiver tempo, às vezes é uma pessoa que trabalha de manhã, de tarde, chega à noite muito cansada, mas ele possa incentivar, atuar, repassar essas informações e ser um parceiro do observatório. Seja mobilizando pessoas, levando a ideia do trabalho como é realizado, como também doando recursos quando é o caso. Mas o mais importante mesmo é que a gente possa trabalhar em conjunto pela melhoria do município. Não basta só denunciar, é necessário encontrar alternativos. O observatório tem essa linha de orientação ao cidadão. Mas vocês trabalham com isso também de alternativas, né? Exato, nós propomos, nós somos propositivos, essencialmente propositivos. Certo, é interessante porque essa questão de gastos públicos é uma das maiores queixas que as pessoas fazem, né? Como estão sendo colocados, estão sendo empregados os gastos públicos, o dinheiro público. E depois a gente vai conversar sobre os outros cinco programas, os outros quatro programas, na verdade. Um deles, já falamos, são os gastos públicos. Educação fiscal, desenvolvimento da cidadania, prestação de contas e indicadores da gestão pública. E também temos que falar sobre monitoramento eleitoral, alguma coisa que o, um trabalho que o observatório realiza, um trabalho que ele está, eles estão realizando com a catedral, sobre paz. Muita coisa que a gente tem para falar, não sei lá daí. TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo o Ivan Costa, que é vice-presidente do Observatório Social de Belém. Uma experiência que já tem quase cinco anos aqui em Belém, que foi fundado o Observatório Social. Que já tem dado muitos frutos, muita colaboração aqui para a nossa cidade. Já falamos, inclusive, sobre o trabalho que eles realizaram acerca de gastos públicos. E é importante esse trabalho. E agora vamos falar um pouco sobre essa educação fiscal. A gente fala tanto de outro tipo de educação, mas não ouve falar muito de educação fiscal. Como é que é uma educação fiscal, Ivan, que o Observatório tem proporcionado? A educação fiscal é a educação pela cidadania. É de você ter a noção de que você faz parte de uma sociedade, você ter consciência que você paga imposto, mesmo sem saber, você paga o tributo. Muitas pessoas acham que pagar imposto é aquela pessoa que tem uma renda um pouco maior e paga o imposto de renda. Paga o imposto de renda. Isso, pagou o imposto de renda. Eu não pago imposto porque eu nunca paguei imposto de renda. Mas se eu comprar um quilo de feijão, eu estou pagando o imposto. É, exatamente. E está pagando, muitas vezes, imposto alto em vários itens. O ICMS é o imposto que é básico de sobreconsumo, que está na sua conta de energia. Então você tem na conta de energia... A energia nem falha, né? É, exatamente. Nem se fala. A energia nem fala que me deu. A dígula mais alta é do ICMS. Aqui no Estado é 25% em cima do valor da conta. Então temos isso, o ICMS no pão, qualquer pessoa que compre. Então assim, o contribuinte, o cidadão, ele tem essa... Quando ele passa a ter essa consciência, ele vê que o serviço público não é gratuito. É financiado pelo seu próprio trabalho. Então o trabalho da educação fiscal é exatamente mostrar isso. É dizer que você paga o imposto, mas não é só repassar esse dinheiro. Imagine, você repassaria esse dinheiro para algo em torno de 30%, 40% da sua renda, para alguém, não ia fazer nenhum controle? Então se você paga isso, é importante que você controle. E na hora que você controla, você tem esse serviço. O retorno volta. Então a educação fiscal, o nosso trabalho, nós utilizamos muito a plataforma do programa de educação fiscal. E nesse ponto, o grupo de educação fiscal do Estado do Pará, ele tem sido decisivo. Formado por servidores de carreira excelentes, servidores voluntários, servidores que ocupam cargos convencionados. Na realidade são servidores públicos na sua essência. Eles trabalham, eles movimentam, eles trabalham com plataformas digitais disponibilizadas pelo governo brasileiro. E esse trabalho vai sendo feito de uma maneira tão forte com as escolas, que ao longo desses 15 anos foram formadas muitas pessoas. O observatório, ele atua como facilitador. Nós não reinventamos a roda. O que é que nós fazemos? Nós somos um apoiador desse trabalho tão importante que o governo brasileiro tem feito. E se ele tivesse investido mais, com certeza nós teríamos mais frutos. Que é uma educação fiscal, uma educação para a cidadania. Você falou com o trabalho nas escolas. Essa educação fiscal tem atingido as escolas? Porque pelo que você está falando, educação fiscal, vem muito da consciência daquela questão da coisa pública. Porque se tem muito a ideia, ah, é público, então eu não tenho por que exigir, eu não posso exigir o meu direito, porque é público. Então eu não tenho por que exigir. Na verdade é o contrário, né? Quando você está vendo, quando eu compro o feijão eu estou pagando a luz, eu estou pagando o transporte, eu estou pagando o médico do posto de saúde. É tudo aquilo que se fala que é público, na verdade o cidadão paga, todos nós pagamos. Exato. E se tem muito a visão de que eu não posso cobrar porque eu não estou pagando o boleto, mas eu estou pagando sim. Passa por aí essa educação fiscal e se passa por aí, não seria interessante formar os alunos, os professores? Então você falou de escola. Vocês têm esse trabalho, Coens, para que os nossos alunos brasileirinhos já desde cedo comecem a ter uma consciência diferente acerca da sua questão da cidadania? Hoje nós temos cinco programas, então como nós temos limitações de recursos e de pessoas também, nós focamos muito em determinadas áreas. Hoje nós trabalhamos bastante com a parte do controle de gasto público, mas em parceria com o grupo de educação fiscal, nós apoiamos, e o que é interessante, o próprio grupo de educação fiscal, quando trabalha com isso, tem resultados brilhantes. Um exemplo disso foi que recentemente agora foi premiado, no ano passado, foi premiado um projeto de iniciativa paraense, o projeto SOL realizado em Santarém, onde se trabalha a prefeitura municipal dentro da escola. Então a escola elege um prefeito, a escola elege um conjunto de vereadores, e esses jovens, eles administram a escola como se fossem dirigentes. É um projeto que a professora Eliana Mara, em Santarém, professora de carreira do Estado, desenvolve, que teve bons resultados, ligado ao grupo de educação fiscal. Então, como grupo de educação fiscal, nós somos parceiros tão próximos, e nós dissemos que o observatório, nós somos filhos do programa de educação fiscal. A gente, cada resultado, o resultado do observatório, nós costumamos acreditar ao programa de educação fiscal e vice-versa. Além disso, nós também fazemos parte do Conselho Construtivo da Nota Fiscal Cidadã, com a iniciativa do governo do Estado, no sentido de que premiar, na realidade não é premiar, é de mostrar a importância de você pedir a nota fiscal para que você combata a sonegação, que você pague porque você está pagando o imposto, o desvio à sonegação, significa que seu dinheiro está sendo desviado, alguém está se apropriando. E ao mesmo tempo, estimular a educação fiscal. Então, a Nota Fiscal Cidadã, o governo do Estado, teve uma feliz ideia em lançar esse projeto, porque não apenas sorteia, não apenas premia aquela pessoa que solicita a sua nota fiscal, mas também integrou essa iniciativa à importância de nós acompanharmos o gasto público. Todo mundo deve pedir a nota fiscal, é isso? Exatamente. A ideia é que todos peçam para que a gente possa ter a certeza de que aquele, certeza ou aumentar a probabilidade de que aquele dinheiro não vá para em outro lugar, que não vá para o cofre público, que deve se financiar a todos nós. E há também um programa de desenvolvimento da cidadania. Claro, educação fiscal tem a ver com cidadania, mas tirando a questão da educação fiscal, o que que neste programa de desenvolvimento da cidadania você acrescentaria? Esse programa de desenvolvimento é, por exemplo, a partir do momento que nós acompanhamos as licitações, e nós criamos um ambiente mais confiável, a expectativa é que as empresas locais participem. Entendam e vejam que aquela licitação não é um espaço de cartas marcadas, que aquela licitação, participar das compras públicas é uma oportunidade de negócio. Então, além disso, além de acompanharmos as licitações, a nossa expectativa é aumentar a participação das empresas locais, principalmente a micro e pequena empresa, com a implementação da lei geral. A ideia é que essas empresas que trazem o desenvolvimento para o município possam aumentar a sua participação nas compras do município. Então, esse processo, esse programa tem essa linha, bem como também busca fortalecer os conselhos, através de parcerias, caso os conselheiros nos procurem, nós possamos também trocar algumas ideias, algumas informações sobre o bom funcionamento da gestão pública no município. Mas há uma divulgação também da questão das licitações aqui, nesse programa da cidadania que você está dizendo, vocês divulgam as licitações, é isso? Exatamente, nós divulgamos. Nós temos um software onde nós registramos, é um software disponibilizado pelo Observatório Social do Brasil, onde nós disponibilizamos uma agenda das licitações da Prefeitura. Então, quem acessar um site do Observatório Social do Brasil, acesse e verifica a agenda de licitações. Esse é um passo. Na realidade, nós estamos buscando ampliar isso com o SEBRAE local, e também negociações com o SEBRAE nacional, para que a gente possa aumentar a participação da micro e pequena empresa no processo de compras governamentais. Se você quiser acessar o site, você pode acessar o site do Observatório, é www.osdebelém.org. Pode acessar, está aí embaixo para você, www.osdebelém.org. O telefone, eu vou dar o telefone, não só no final do programa, é o 9, sabe? Temos que colocar agora o 9 na frente, DDD de Belém 91, né? 9-8275-3258. 8275-3258. Também você já tem o telefone para entrar em contato com o Observatório Social, porque são temas muito interessantes e fazem parte da vida de qualquer cidadão. São temas que todos nós devemos enfrentar, gastos públicos, dinheiro público, tudo isso faz muita importância, né? Porque o Santo Padre tem, inclusive o Papa Francisco, recentemente tem feito pronunciamentos muito duros acerca da corrupção, do roubo, é muito sugestivo aquilo que o Santo Padre tem falado. Então, nós cristãos temos que nos preocupar com estas coisas. As pessoas estão perguntando, nossa, não estamos falando de teologia, não estamos falando sim. Estamos falando de doutrina social, estamos falando de gastos públicos, estamos falando de justiça social. Porque um dinheiro público bem empregado é um dinheiro que vai para o povo, né? Um dinheiro que é tirado, um dinheiro mal empregado, são vidas que morrem, são pessoas que ficam sem aquele dinheiro. Então, também o desvio de verbas públicas, na linguagem cristã, é um pecado. É verdade. Está certo? Deixa bem claro. É um pecado, é um pecado grave. Porque, às vezes, nós não falamos sobre isso. Às vezes, pensamos que o único pecado é o sexual. Não é. Não é só o único pecado, né? Roubar também é pecado grave. Então, falar de questões públicas, de roubo, de controle social, isso é importante para o cristão. Às vezes, nós, cristãos, temos um pouco de dificuldade de falar sobre essas coisas. E, para continuar a nossa conversa, outro programa que o Observatório Social trabalha é a prestação de contas quadrimestral. É isso? Isso, exatamente. Como é que é? É a cada quadrimestre promover uma prestação de contas do Observatório, dos seus trabalhos, divulgar o que tem sido feito e também estimular o poder público a fazê-lo. A nossa expectativa é que a gente faça a primeira, agora, em maio, uma programação de prestação de contas, inclusive convidando partidos políticos a prestarem contas dos seus resultados. O objetivo, o grande mote do Observatório é a transparência, é você divulgar a informação. Existe uma máxima que fala sobre controle, que diz assim, é uma historinha que diz que a pessoa vem, atravessa o sinal vermelho e ouve o apito do guarda. E o guarda pergunta, você não viu o sinal vermelho? A pessoa responde, não, seu guarda, o sinal vermelho eu vi, eu não vi, foi o senhor. Então, o Observatório, nós costumamos falar que é a consciência. Quando você está sendo observado, em regra você tem uma consulta. É como o cristão que tem o seu Observatório Interno, que é a sua consciência, que vê a sua conduta o tempo todo e avalia. Eu estou fazendo a coisa certa? Então, nada foge a isso. E quando nós colocamos a nossa consciência e nós deixamos nos observar, nós vemos assim, será que nós não devemos fazer nada diante do irmão que está sofrendo, diante do irmão que não está tendo aquele serviço público, que mora num bairro sem condições, sem saneamento, aquela criança que está na escola sem a sua merenda escolar. Será que nós ficamos omissos em relação a isso? Obviamente, não é fácil você não ter o caminho, mas você pode ter uma oportunidade que é trabalhar e fazer esse trabalho em conjunto com pessoas que têm vontade, como as pessoas que estão no Observatório. Prestar contas é importante, né, Ivan? Exatamente, prestar contas. Prestar contas é importante, principalmente na gestão. Vocês fazem um curso para isso também, de prestação de contas? Porque eu acho que também algumas pessoas têm dificuldade, não só pública, mas alguma empresa pode pedir alguma supervisão para você acerca disso? Eu não entendo nada dessas questões, mas não tem um negócio de balancete, não tem essas coisas de mostrar. Vocês fazem algum tipo de assessoria dessas questões ou não? Nós não fazemos. Mas indicam alguma coisa? Também não, porque nós não nos comprometemos, né? E nosso foco é muito com a gestão pública. Agora nós temos uma parceria muito forte, é com o Conselho Federal de Contabilidade. Então os contadores, eles são grandes parceiros nossos. O Conselho Federal de Contabilidade tem um programa de voluntariado da classe contábil que ele faz exatamente esse tipo de trabalho voluntário, dando apoio para entidades do terceiro setor e também estimulando e fortalecendo os observatórios no Brasil. Obviamente, como tem muitos contadores, essa questão de prestação de contas, hoje, nacionalmente, os contadores estão despontando como, diferentemente da imagem passada de pessoas ligadas à sonegação, eles estão cada vez mais assumindo o seu papel de guardião do patrimônio público e do patrimônio privado. Por quê? Porque hoje o contador está cada vez mais claro que ele tem uma função pública. ele é exigido, ele precisa trabalhar dessa forma. Então, é com felicidade que a gente está vendo esse processo de transformação e a prestação de contas, a cultura da prestação de contas é algo que precisa ser muito difundida no Brasil, principalmente na questão governamental. E no Brasil inteiro, você tem notícias sobre essa questão, se aumentou a prestação de contas, se melhorou a prestação de contas, você sabe disso? Sim. Vocês, nos fóruns nacionais, vocês têm discutido sobre isso? Sim. As economias, hoje, do observatório, passam da casa de 50 milhões de reais, de recursos que deixaram de ser desviados, que foram identificados previamente, como o caso que eu disse, que eu repliquei. O dinheiro não chegou a sair. Então, é feita uma atuação preventiva. São práticas inovadoras no Brasil inteiro, cidades. E os próprios prefeitos estão vendo observatórios como aliados políticos, no sentido de mostrar como melhorar a sua gestão. Porque no momento em que aponta, é melhor ter a sua irregularidade apontada de uma forma propositiva do que encontrar problemas depois com algum órgão de controle, sob o ponto de vista legal, administrativo, qualquer outro. Na verdade, quando você não tem um mecanismo de prestação de contas, a possibilidade de sonegar ou de desviar é muito maior. Porque você não tem esse mecanismo de controle, não é isso, Ivan? Exato. Quer dizer, isso também é uma possibilidade muito grande até de fazer o controle social, que é muito importante. Temos ainda um indicador, que é de gestão pública, mas eu vou chamar o nosso apoio, porque acho que não vai dar tempo de a gente conversar. Quer dizer, indicador de gestão pública, você pensa um pouquinho para ver o que é o indicador de gestão pública. Depois vamos falar ainda sobre como é que o observatório trabalha com a questão pós-eleição. E também o projeto Paz em meu bairro, Paz em Belém, trabalho que eles também estão realizando junto com a Catedral. Então sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando sobre o Observatório Social de Belém. Estamos recebendo o vice-presidente do Observatório, que é o Ivan Costa, que está conversando conosco sobre o Observatório. E estávamos falando sobre os cinco programas que ele tem, já falamos sobre, que eles têm, né, sobre o Observatório Trabalha. Falamos sobre gestão pública, educação fiscal, desenvolvimento da cidadania, prestação de contas e faltou o indicador, indicadores de gestão pública. Como é esse programa, Ivan? O indicador é uma forma de avaliar um resultado, é um indicativo, né, como está a situação. Por exemplo, não basta dizer que se gastou 300 milhões de educação se nós não sabemos a qualidade dessa educação. Então o indicador, que é um norte, é como se fosse um instrumento num painel de controle que você pode avaliar uma determinada situação. Em Belém, os indicadores de gestão pública, nós conseguimos, através do atual prefeito, enquanto o candidato, ele e mais de oito candidatos da época, assinaram um compromisso com o chamado Programa Cidades Sustentáveis. Por esse Programa Cidades Sustentáveis, ele divulgaria, logo em seguida, que assumisse os indicadores, como, por exemplo, informasse qual é o índice de desenvolvimento do ensino básico, qual é o número de, qual é o percentual de resíduos sólidos coletados de forma seletiva, o número de acidentes de trânsito, e definiria metas para aperfeiçoamento dessa área. Ou seja, se você acessar um site da Prefeitura, você muitas vezes não vai encontrar informações sobre o seu município. Então, você tem população em um site, informações de educação em outro, e o Cidades Sustentáveis, ele traz uma agenda para transformar a cidade em mais sustentável, ele traz os indicadores para serem avaliados, não basta você ter ações, por exemplo, um dado que você pode ter é o percentual de mulheres grávidas com menos de 19 anos, e aí você, a partir dessa informação, você pode estabelecer políticas públicas, e banco de práticas também são apresentados nesse programa, onde você pode ver onde deu sucesso a uma determinada experiência. Para se ter uma ideia, esse trabalho que hoje nós fazemos, nós estamos avaliando esses indicadores que estão disponíveis hoje pela Prefeitura de Belém, no site cidadesustentáveis.org.br, nós fazemos um acompanhamento e nós conseguimos ver que o resultado de Belém, a partir do momento que você monitora o indicador, tende a melhorar. Agora, um ponto interessante é que esse trabalho levou também a, hoje nós estamos executando um projeto chamado Incidência da Sociedade Civil sobre Sustentabilidade Urbana, que ele é financiado pela Fundação Avina, pela Iniciativa Climática da América Latina e pela Fundação WOC, que é para estimular a sociedade a participar da construção e da execução, do monitoramento do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. Hoje, depois desse projeto, nós estamos avaliando os indicadores na área de mobilidade urbana e de resíduos sólidos e estamos acompanhando os contratos, tudo o que implica em gasto e que pode melhorar no município nessas duas temáticas que têm um grande efeito sobre as mudanças climáticas. Então, indicadores de gestão pública têm essa característica, avaliar o resultado da gestão municipal. Então, são cinco grandes programas que vocês têm, né? E fico pensando, quem está interessado em participar do observatório? Tem que ter formação para isso? Tem que ser contador, por exemplo? Como é que funciona, Ivan? É isso que é positivo. Existem muitas pessoas que querem fazer, muitas, muitas pessoas querem transformar a sua cidade, mas não sabem como, não tem por onde começar, ou porque trabalham em excesso, ou então têm vontade e não sabem como fazer. Quando você participa do observatório, você vai conhecer uma gama de pessoas que têm diversas competências e essas competências, elas se unem. Então, por exemplo, eu sou contador e administrador, mas no quadro do observatório nós temos geólogo, nós temos estatísticos, nós temos assistentes sociais, nós temos administradores também. Então, esse grupo se integra a você e você começa a trabalhar e vê que é possível transformar a sua cidade. E o que é melhor, você se reúne a pessoas que querem transformar de forma partidária, na expectativa de viver numa sociedade melhor. É óbvio que quando a gente pensa e quando a gente vê a essência do cristianismo, nós vemos claramente um preceito básico que é o amor e a solidariedade. E nada mais para materializar o amor e a solidariedade do que você se doar, ou se doar para o coletivo na busca de melhorar o que nós temos nessa geração e nas outras. Então, a qualquer pessoa que queira participar, independente do seu conhecimento, ela vai encontrar uma grande oportunidade de se desenvolver como cidadão e como também como um profissional. De uma forma organizada. Eu participo dentro de uma organização. Então, não fico me sentindo sozinho, isolado. Exato. Vamos repetir aqui o número do telefone. 982-75-3258. 982-75-3258. Esse é o telefone do observatório para você ligar, dizer eu quero conhecer, quero participar, quero me doar, quero, enfim, aprender um pouquinho mais com o observatório. E o site é o www.osdebelém.org. www.osdebelém.org. Vocês fazem algum trabalho também em termos de, tipo assim, houve as eleições, ocorreram as eleições. Mas, depois, houve as propostas também. E agora? Vão cumprir, não vão cumprir? Vocês têm algum tipo de monitoramento sobre aquilo que se prometeu e aquilo que se cumpriu para a população? Vocês têm como fazer isso ou não? Tem essa proposta? Existe alguma coisa ou não? Temos. Por exemplo, na eleição estadual, nós registramos as promessas dos dois candidatos que passaram para o segundo turno. No site www.deolhonaspromessas.org.br. Lá estão todas as promessas que nós conseguimos mapear do atual governador. Então, qualquer cidadão pode ficar, acessar, monitorar na área de segurança e verificar se aquela promessa está sendo cumprida ou não. Foi uma forma que nós encontramos de registrar. Além disso, nós estamos discutindo com um grupo da Universidade do MIT, da Universidade de Massachusetts, o MIT, que eles têm um aplicativo para acompanhar as metas da gestão municipal. Nós estamos discutindo para fazermos uma oficina aqui e podermos fazer através de um aplicativo nos smartphones que o cidadão possa verificar se uma determinada meta no município está sendo cumprida ou não. Então, é uma forma de monitorar as promessas que são feitas durante a campanha eleitoral. O projeto Paz em Mil Bairro, Paz em Belém, o que é isso? O projeto Paz em Mil Bairro, Paz em Belém, é uma resposta a esse que nós chamamos de essa crise na segurança pública que o Estado do Pará, o Brasil passa, mas o Estado do Pará apresenta um quadro muito crítico, muito preocupante. Para se ter uma ideia, no centro histórico, com mais de 400 anos, onde tem a prefeitura, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Poder Judiciário, empresas, pessoas que moram ali há vários anos, passa por uma crise muito grande de violência. Então, se aquela área que tem toda uma infraestrutura urbana, que é histórica, passa por um momento difícil, o que dizer de uma área mais no entorno de Belém. Então, o projeto surgiu com a iniciativa e o protagonismo da Catedral, da Paróquia Nossa Senhora da Graça, pelo Padre Gonçalo. Nós nos encontramos, o observatório entrou como um apoio metodológico e nós estamos promovendo reuniões, primeiramente com a polícia, mas, nessa reunião com a polícia, o foco não é somente aumentar o policiamento, melhorar o policiamento, mas é firmar um pacto em ações policiais e não policiais. A polícia sai com o seu dever de casa e a comunidade sai com o seu dever de casa. Por incrível que pareça, o maior número de ações foi em relação às responsabilidades da comunidade, como, por exemplo, trabalhar a temática do morador de rua, da pessoa de população em situação de rua que não tem uma política estruturada, trabalhar a criança e o adolescente, a educação, o acolhimento desses jovens, que não existe uma estrutura apropriada, e também trabalharmos a questão da mobilidade urbana, da irregularidade do transporte, que muitas vezes prejudica a segurança da área e a qualidade de vida. Nós já estamos fazendo isso, a ideia é, avaliando esses indicadores de segurança pública, nós obtermos essa redução, desenvolvermos uma metodologia para que possa ser transportada para outras paróquias, para trabalhar a temática da violência, e detalhe, a temática da violência não é trabalhada como combate à violência, mas é pela promoção da cultura da paz, que é uma agenda propositiva, e também induzir o poder público a implementar uma regra, uma obrigatoriedade de que o poder policial, o policiamento se aproxime da comunidade, conheça os moradores e se apresente, porque são os protetores que precisam ser conhecidos. Então, esse trabalho já está sendo feito, já estamos na terceira reunião, e já estamos tendo uma mudança, e principalmente com um aspecto importante, que é a união da comunidade. Nós estamos formando grupos através de aplicativos, onde a gente está começando a se identificar e a entender mais o nosso bairro, e também a nos comunicarmos melhor com a polícia. É interessante que você falou o trabalho com as igrejas, porque as igrejas têm os seus grupos, né? Tem uma penetração muito grande nas comunidades, e o observatório pode justamente dar essa assessoria às igrejas, e vocês também podem ser convidados para esse tipo de orientação, de debate sobre violência, vocês fazem esse tipo de trabalho, Ivan? Sim, nós fazemos e nós ficamos à disposição. Por exemplo, nós já estamos trabalhando com a catedral, e o nosso expertise não foge da nossa atividade. Na realidade, o nosso trabalho nada mais é do que levarmos a questão da qualidade do serviço público municipal. Por exemplo, se você prende uma pessoa que está em situação de rua, que cometeu um delito, você sabe que é necessário que tenha uma retaguarda na área de assistência social que possa levar alternativas para essa pessoa. E muitas vezes isso não existe. O que existe é um sistema judiciário desconectado do sistema de assistência social, que não está conectado com o sistema de saúde, e somente o cidadão teria o poder de fazer essa integração. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo na Cidade Velha, é por uma questão de que nós estamos atuando como cidadãos, nós temos o estímulo, nós temos a representatividade da catedral, do que ela representa, e nós estamos colhendo bons resultados. Não é um resultado para escolher imediatamente, mas esse é um processo gradativo para resgatar uma dívida social muito grande, que nós como cidadãos criamos ao longo do tempo. Também você mora ali pertinho, a maioria é a paróquia de vocês, então ficou mais fácil de começar. Agora, o observatório é de Belém, ele pode ter uma ramificação em algum outro bairro ou não? Normalmente, não, na realidade é por município, a nossa circunscrição é municipal, então nós fazemos esse trabalho no município, e nós integramos vários grupos. Outro aspecto importante é a chamada Rede Nossa Belém, que é uma rede, é uma articulação. Então, por exemplo, nós estimulamos como Secretaria Executiva, se você tem uma entidade que trabalha com a criança e com o adolescente, nós integramos esse trabalho, discutindo, por exemplo, atuando na parte de controle das políticas públicas. Imagine uma entidade que já tem um esforço muito grande de atender a uma determinada demanda, imagine se ela fosse também incidir sobre o funcionamento do poder público municipal. Então, ela pode nos procurar e nós dialogarmos e fazermos uma atuação integrada. E quais são os, diríamos assim, Ivan, os projetos do Observatório para esse ano? Porque, enfim, estamos em abril, o que vocês estão planejando para esse ano? Vocês têm algum tipo de debate? Vocês vão participar de algum evento? Vocês estão organizando alguma coisa que vocês queriam divulgar? O que vocês têm em mente esse ano? Esse ano nós estamos na expectativa de divulgar até o final do mês de maio os resultados da primeira fase do projeto de incidência da sociedade civil na sustentabilidade urbana. Atualmente, para se ter uma ideia, o Belém deveria ter o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, que é para você trabalhar como o seu lixo deveria ir. Para se ter uma ideia, o nosso lixo, o lixo de Belém, está indo para uma área belíssima, que está totalmente contaminada, que já contaminando os rios, é um custo ambiental enorme. E nós estamos trabalhando para que haja uma desativação dessa área, mas que as pessoas que vivem, as pessoas que vivem desse lixão, que é o lixão da Ourá, possam ser incluídas. Então, nós estamos discutindo fortemente com a Prefeitura alternativas de inclusão de catadores, dos catadores nas políticas públicas, para que a gente possa fazer a coleta seletiva. E também com a questão da mobilidade urbana, que nós estamos acompanhando essa obra do BRT, que tem um impacto enorme na nossa vida. Então, são as duas grandes ações que nós estamos implementando esse ano, que é relacionada a essa temática. Além de nós mantermos a questão do acompanhamento das licitações e o projeto Paz em meu bairro, Paz em Belém, porque a paz, inclusive, é uma temática extremamente importante para a Igreja Católica esse ano, e que vem bem a calhar nesse momento que nós vivemos. Porque debater isso, debater a paz, é essencial para que nós possamos ter uma cidade, uma cidade mais aprazível, que nós perdemos muito ao longo do tempo. Resgatar aquela beleza e aquela tranquilidade que Belém possuía. A partir de quê? A partir dessa nova participação. Porque essa participação social nada mais é do que você se preocupar com o próximo. É de você ir em busca da melhoria do coletivo. Agora, esse projeto da Paz, uma paróquia pode solicitar que vocês implantem lá também, como vocês estão fazendo lá na catedral. Ou dando essa assessoria, diríamos assim. Isso aí não é... E também, brincando um pouquinho, não precisa ser lá da cidade velha para participar do observatório, né, Ivan? Não, 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 de forma alguma. Qualquer pessoa pode participar. É bom resgatar isso, que até quem está ligando agora a televisão pode, ou está pegando nosso programa agora no finalzinho, pode estar perguntando, né? Quem é que pode participar do observatório? Repita. Exatamente, quem pode participar do observatório é qualquer cidadão que não tem afiliação político-partidária, que tem interesse em trabalhar na melhoria da qualidade de vida do município de Belém. E no caso do projeto de segurança pública que estamos fazendo com a catedral, o importante é que se faça, pode até visitar, né, conversar com o Padre Gonçalo e conhecer a experiência e participar de nossas reuniões. Muito bem. Repetindo novamente o site, www.osdebelém.org, www.osdebelém.org, pedi aqui para colocar embaixo na tela para você poder anotar. No site você encontra também essas informações, né, Ivan? Isso, exatamente. Então, nesse site aqui você pode acessar e ter outras informações. O telefone é 98275-3258. Repetindo, 98275-3258. Com esse telefone você pode entrar em contato com o observatório, pedir informações e participar, se quiser, coletar a informação até para poder ser um participante integrante do observatório. Ivan, eu queria agradecer a sua participação nessa noite aqui no nosso Janela Aberta. Muito obrigado, desejar sucesso a você e a vocês aqui do observatório, que vocês possam crescer e voltar aqui ao Janela Aberta para trazer outros resultados desse controle social, desses gastos públicos, porque isso é muito importante para qualquer cidade, tá bom? 30 segundos para suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer ao telespectador e à telespectadora pela oportunidade de externar essas ideias e reforçar esse nosso convite, esse convite de participar, de conhecer mais pessoas e ter a oportunidade de o que nós chamamos de formar a Benfia, que é a Benfia é o inverso da máfia, então é uma rede que promova o bem. Sabia da Benfia, gostei da Benfia. Então você que nos acompanhou no programa de hoje, obrigado, até a próxima semana e mais um outro Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.